Música Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor, ó poder de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória de Deus O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou, confiando em Ti Meu Jesus, grande Consolador Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão Salvação e cadens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Pouco divino, clamamos por Ti Vem lá do alto, vem desce aqui Oh vem despertar-nos com o Teu fulgor Vem clamar-nos com o Teu calor Desce do alto, vem despertar-nos com o Teu calor Desce do alto, bendito fogo Vem chamar-nos com o Teu calor Desce Espírito Consolador Desce e enche-nos com o Teu calor Desce ao mundo, nos mostra Jesus Dá-nos poder, vida, graça e luz Desce do alto, bendito fogo Desce poder celestial Desce do alto, bendito fogo Vem chamar-nos com o Teu calor Arde em minha alma, ó chama de amor Arde em meu peito e dá-me valor Console todos os restos do mal Desce já, ó fogo, Pentecostal Desce do alto, bendito fogo Desce poder celestial Desce do alto, bendito fogo Vem chamar-nos com o Teu calor Deus tem prometido a salvação dar A quem em seu Filho Jesus Desce do alto, bendito fogo Deus tem prometido a salvação dar Aleluia Já creio em Cristo Jesus E salvo já estou Pelo sangue da cruz E quando na glória E quando na glória Aleluia Aleluia Já creio em Cristo Jesus E salvo já estou Pelo sangue da cruz Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pelo sangue da cruz Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor Pois confiando na mão do Palmaio Eu vivi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção do Palmaio Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue de Jesus o Palmaio És um grande pecador, desde aqui teu salvador Termado com o pregador, o Palmaio O Cordeiro Divinal, padeceu na cruz do mal Que oferece graça ao do trabalho Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue de Jesus o Palmaio Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus o Palmaio Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue 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 As ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Perseado e um falmo titão Que cantando aguarde a chegada Luz que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Pelo rio da vida e luz Cujas margens julgadas de rios São a glória de nosso Jesus Haverá lá perpétua aurora Pois Deus mesmo a luminará E o torneiro com sua esposa Noite e dia esplandecerá Pensa na celestial melodia Que até encherá de meu lar E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levem a morte Se constante não voltes a trás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Confustar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Essa flor, os agelos a ver Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medir Em teu amor tão grande Teu filho dando Ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandeioso és tu Grandeioso és tu Grandeioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandeioso és tu Grandeioso és tu Grandeioso és tu Glória Glória E ao lar celeste Então me transportar O adorarei Prostrado e para sempre Grandioso és tu 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 Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 Amém. 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 Comprado com sangue eu sou. Já sei. Já sei. Com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo aos céus sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande reino vou contemplar Adora-me na fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo aos céus sim eu vou Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo aos céus sim eu vou Eu sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Eu sei, já sei Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus Saudade Ó, quanto velho eu vou Passarei os belas cores Querem me encantar São bons terrestres Esplendores Mas contemplo o meu lar Jesus me deu a sua promessa Me vem buscar Meu coração está com peça Eu quero já voar Meus pecados foram muitos Muito mal no som Porém, seu sangue foi Eu para a pátria vou Qual filho de seu lar Saudoso eu quero ir Qual passarinho parolinho Pra os braços seus fugir Amém, sua vida certa Quando eu nascer Paz, ele manda estar Alerta, o exílio voltarei Só a vida agora eu canto Teu lar dos céus Seus passos vejo ouvir Soando além do escuro véu Passarinhos pelas cores Querem me encantar São bons terrestres São bons terrestres Esplendores Mas contemplo o meu lar No Pentecoste No Pentecoste sucedeu O que Jesus falou Pois de repente lá do céu O vento assombrou Que veio a casa Que os corações Tomam em poder Poder, poder Poder, poder Poder perder costal Ó, vem nos inflamar Também nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar Em cada um Veio repousar A preciosa luz O precepor que veio ficar Com servos de Jesus Foi o fogo santo do Senhor Que hoje encheu Que hoje encheu Com seu vigor Poder, poder Poder perder costal Ó, vem nos inflamar Ó, vem nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar E começaram a falar Repletos de poder Em outras línguas Exaltar Ao que mandou Trazer Pois digo os dons Do seu amor E o poder Consolador Poder, poder Poder pertenção Ó, vem, sim, jamais Também nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar E quem deseja receber Esta vossa lutar Que é prometida Te dá O que quer E o meio Te esperar Perceberando Em oração Terá poder Teu coração Poder, poder 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 pertenção Ó, vem nos inflamar Também nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos Batizar Longe Longe do Senhor Longe do Senhor andava Teu amor Ó, tua que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a divina Te chama Pois deseja Te salvar No juízo No juízo Não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Ó, tua que Jesus me ama Eu não posso Te explicar Eu não posso Mas a divina Te chama Pois deseja Te salvar Já acusando Do pecado Fui aos pés Do Salvador E ali E ali Caiu O fardo De tristeza E de dor Ó, tua que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a divina Te chama Pois deseja Te salvar Todo é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça O repouso E ficar Ao pé da cruz Ó, tua que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a divina Te chama Pois deseja Te salvar Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele é morto Ele é morto Põe na cruz Pra nos salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele Nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás cansado E sem mais vigor Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele nos quer dar seu divino amor Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele Nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se na vossa senda As sombras vêm cair Olhai para o Cordeiro de Deus Ele com sua graça Tudo quer suprir Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus 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 O Cordeiro de Deus Olhai para 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 o Cordeiro de Deus Verás em breve, as glores finas, no dia leve, na chuva brinda, sempre escutada, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te incomodes, perdendo a calma, não venhas medo, em Deus espera, porque vencendo, Jesus virá. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais pobre, será triunfar, Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma, da vitória de alma, e também você dá, pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar, adeus a quem deres, o corpo exaltar. Não manchem seus lábios, corre por amor, defende tua alma, do vício atal. Em Jesus tens a palma, da vitória de alma, e também nós se calma, pelo sangue da cruz. Seu mostre bem-lhe, qual morro, tua terra, a rocha é perna, firma tua fé. Verás é que eu digo, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma, da vitória de alma, e também nós se calma, pelo sangue da cruz. Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levando as palavras do amor. Quero eu me melhorar, me preocupar e sempre estar, me na minha cruz. Eu quero trabalhar pra meu Senhor, trabalhar e orar, na terra e na minha do Senhor. Meu desejo é orar, me ocupar e sempre estar, me na minha cruz. Eu quero trabalhar pra meu Senhor, eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Seu desejo é orar, me ocupar e sempre estar, me na minha cruz. Seu desejo é orar, me ocupar e sempre estar, me na minha cruz. meu vá, me ocupar e sempre estar, me ocupará e sempre estar, mewarz. Eu quero ser ouvreiro de valor, envio no poder do Salvador. Se quiser trabalhar, acharás também lugar, me ocupar e sempre estar, me ocupar e sempre estar, me ocupar e sempre estar, me ocupar e sempre estar. Vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado sempre está, vinha, vinha do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, seu filho amado, para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu, por meus pecados, mas o sepulcro vacio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, terei na glória, o meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por que Ele vive, posso crer no amanhã. Porque eu sei, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida está É o tempo de cegar e tô sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está te chamar Jovem, jovem, homem trabalhar Vem e ver os campos brancos já estão Aguardando as espinhas chegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, queira, como respondereis que aqui chegou Olha que a Ceará bem madura está Que colheita, gloriosa, não será Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, como os dias são que restam para o segredor As gavelas que recolhem, joias de esplendor Brilharão na tua coroa e darão o dor Busca logo e peça, joias de esplendor Jovem, jovem, entra no labor Vem e ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que o cegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, queira, como respondereis que aqui chegou Olha que a Ceará bem madura está Que colheita, gloriosa, não será Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, como os dias são que restam para o segredor Amanhã já vai passando, não mais voltará Da colheita, o tempo brevemente fundará Deus, Deus, seu amado, a vida achará Jovem, jovem, obedece já Vem e ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que o cegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, queira, como respondereis que aqui Senhor, olha que a Ceará bem madura está Que colheita, gloriosa, não será Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, como os dias são que restam para o segredor Alerta, como os dias são que restam para o segredor O bem, a voz soldados seus Corajosos, com fim, tudo defender Marchando para os céus Com valor, sem temor Com Cristo, todos a sofrer Venha perder o seu perdão Firme sempre até morrer Exformados já os negros batalhões Do grande usurpador Declarai-vos hoje bravos campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Sempre estou pronto a sofrer Venha perder o seu perdão Firme sempre até morrer Em receio senti no seu coração E trato se mostrar Não receberá o eterno galadão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Quando estou pronto a sofrer Venha perder o seu perdão Filme sempre até morrer Pois sejamos todos A Jesus leais E a seu real perdão Os que na batalha Os que na batalha Sempre são fiéis Venha perder o seu perdão Firme sempre até morrer Redentor onipotente Poderoso salvador Poderoso salvador Advogado onisciente É Jesus meu bom Senhor Oh amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Acho Jesus só em ti O amigo sempre perto Para todo pecador O refúgio sempre aberto É Jesus meu salvador Oh amante da minha alma Oh amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Água viva Água viva Canta vida Doce sombra do calor Que ao descanso Nos convida É Jesus meu salvador Oh amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O poder imaculado Que seu sangue derramou Meus pecados Meus pecados Escriando A minha alma A minha alma Resgatou Oh amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Fundamento inabalável Rocha firme e secular Infalível, imutável Queimo o poder atirar Oh amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O caminho que seguro Sempre para o céu conduz Quem a Cristo pronto segue Oh que precioso sangue Meu Senhor perfeito Mando para resgatar Nos padecer Oh que precioso sangue Sangue de Jesus Que por nós foi ter amados Sobre a cruz Oh que precioso sangue 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 Oh que precioso sangue Que purificador Que de toda mancha Lava o pecador Oh que precioso sangue Que purificador Que purificador Que purificador Que purificador Que purificador Deus manifesta seu amor Oh que precioso sangue Oh que precioso sangue Sim, eu amo a mensagem da cruz Bebo eu, a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocai Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário migrante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Bebo eu, a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa trocai Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Tem por mim já morreu Tem por uma coroa trocai Eu aqui com Jesus Eu aqui com Jesus Tem por uma coroa trocai 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 A rosa de siron A rosa de saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Pois zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar para brilhar Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Jesus E na salva nós tomamos O teu corpo ó Jesus Jesus, como oferta voluntária, que nos deste lá na cruz, como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver, em figura o teu sangue, nós perdemos só o Senhor. Foi só nele a atitude, pra assaltar o pecador, como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver, vem concede a tua igreja, completando o teu amor. Para que nos dois em pleno, contemplamos-te, Senhor. Como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver. Ó Senhor, por teu Espírito, vem nas veja recidindo. Pra teu corpo e teu sangue, nós podemos discernir. Como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Como o pão do céu desiste, vamos a te receber. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver. Vem te cantar e em toa loucores a Jesus. E para nós a salvação morreu na amada cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a terra me tornou. No sangue de Jesus me lavou, me lavou. No sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, loucores ao meu rei, a meu Senhor Jesus que te salvou. Vem te conosco, vos unir na guerra com tão mal. Me contando o Salvador em marcha triunfão. A todos proclamar, só graça em seu poder. Seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, loucores ao meu rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo o Salvador. O rei do Senhor, rei do Senhor, Jesus nosso Senhor. Nem tudo vencerá, vitória nos dará. A glória salvos nos outros virá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Aleve cantarei, vou glorizar meu bem A meu Senhor Jesus que me salvou Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão alvas são Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas E nos provam quanto ele amou Eis nessas chagas Para o maior procador Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Se nós a te confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas O limitas também com Jesus Sinto todo o pecado Que maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Se eu não sei Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio Nem um salvador Ouve a mensagem De teu bom Jesus E tem mais coragem Leva a tua cruz Deus vai te guiar Com sua forte mão Podes descansar Na tripulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Toda carga por ti Ele quer levar Alma dolorida Ouve o seu falar Senda espinhosa Ele já amou Morte afrontosa Pronto e suportou Deus vai te guiar Com sua forte mão Pode descansar Pode descansar Na tripulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando Te libertará Mas risada segue E o teu salvador E o teu salvador E o teu salvador Nem Deus consegue Seja como for Deus vai te guiar Com sua forte mão Pode descansar Na tripulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Soldados somos de Jesus E campeões do peinado Dos exércitos Batalhando-nos Pelo céu Cantando Vamos combater O pecado Seu poder A batalha Vão estar A vitória Deus nos dá Reve Vamos terminar A batalha E pra sempre Deixe o chão Com Jesus A mim Todos os que são Que eu Ao bom E a vitão Não te recebem Valente Como Galatão Leva o escudo Sim Dá fé Pois a peleja Dura é Mas começa Temos nós De jamais Lutar no sol As festas O mal Não temer Mas combater Até vencer Olha os campeões Por sério A vitória O que eu A vitória É Que eu Vão Nos Terminar A batalha Que eu E pra sempre Deus A vitória Com Jesus A mim Todos os que são Que eu Ao bom Capitão Não te recebê Laudem Como Galatão Se alguém Cansado Se encontrar Sem forças Para Peredrejar O Senhor Quer te ajudar A vitória Alcançar O meu vencendo Avançar E nos A Jesus Cantar E da salvação Falar Almas ao Senhor Levar Deve Vamos Terminar A batalha Que eu E pra sempre Deus O Com Jesus A mim Todos os que são Que eu Ao bom Capitão Não te recebê Laudem Como Pura Laudem Não te recebê Acom Acom Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o Capitão que avante os levarás. A milícia dos inimigos marcha em comum. A milícia dos inimigos marcha em comum. A milícia dos inimigos marcha em comum. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, amém, eu quero estar com Cristo, onde a luta se tava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacilhes, hoje Deus te chama, para vir espejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, que beleza contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se tava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se feminina, mas são poucos os soldados para batalhar. Podem libertar as pobres, almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se tava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar comels e projetos para remuner. eu quero estar com os lados dos oprimos, todos os questionens nos comentários. Eu quero estar com a defending e circular estatutar, durante coisas após. Eu quero estar com saudável porque desismos, todos, mas système de energia seja que inimiga me corragxiu em umaudenha de lira. que isso são studies que euemanовые. Audio Jungle 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 Audio 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 Audio